A 12 anos, uma raposa de nove caudas apareceu de repente. Os movimentos de suas caudas esmagavam montanhas, causando maremotos que destruíam a costa. Os ninjas se juntaram para defender sua aldeia. Um shinobi enfrentou a raposa de nove caudas em um combate mortal. Ele sacrificou sua vida para capturar a besta e selar seu espírito dentro de um corpo humano. Esse ninja era conhecido como... O quarto Hokage! O quarto Hokage! Tchau, tchau Tchau, tchau